...e hoje será somente o treinador. Você começa perguntando, por como é que você avalia o desempenho da tua equipe, desse jogo contra a equipe do Fluminense, onde a equipe tentou, melhorou no segundo tempo, mas não conseguiu se a gente come por uns três pontos. Boa noite, Letícia. Pois é, vale ressaltar que nós não fizemos um primeiro tempo bom. No segundo tempo a gente conseguiu corrigir no intervalo alguns posicionamentos e no momento que a gente estava melhor a gente tomou gol. Portanto, também nós não estávamos jogando contra qualquer equipe, contra uma equipe muito boa, mas a gente, principalmente no primeiro tempo, nós tiramos lições e uma série de coisas que dentro disso, tudo que a gente conversou no intervalo e analisou no primeiro tempo, no segundo tempo nós melhoramos, mas não foi o suficiente para a gente conseguir, no mínimo, um empate ainda. Turra, boa noite. Ainda na primeira etapa você acabou perdendo o Léo Cittadini, se você pudesse explicar para a gente o que aconteceu com ele também. diante dessa perda, a tua opção pelo Hugo Moura na partida. O que você fez de leitura de jogo naquele momento para o que estava no Léo? Bom, nós estávamos no momento... Boa noite, Mônica, desculpe. A questão do Cittadini falta ainda uma análise mais profunda, mas parece que foi alguma contratura na posterior, mas depois o Departamento Médico passaram para vocês. A questão do Moura é porque nós estávamos no momento menos bom no jogo, onde a gente tinha que recuperar o nosso meio, principalmente o nosso meio de campo. E eu acredito que a gente conseguiu, nesse aspecto, ter mais força, mais marcação, mais imposição no nosso meio. Lógico que não foi o suficiente. Porém, essa ideia de colocar o Hugo partiu justamente por isso. Eu poderia colocar outras opções, mas nós estávamos no momento, principalmente mental também, nós estávamos um pouco acuados nesse aspecto, sabe? Então, colocando o Hugo Moura, que é um jogador que, como na maioria, vem treinando bem, um jogador fresco fisicamente e mental também. Então, foi essa a intenção. Eu acredito que ele deu uma sustentação melhor para a nossa equipe, né? Em relação ao Hugo, acho que daí no segundo tempo, com as modificações, a gente pegou no jogo, a gente teve mais um gol, mas, como eu falei, não foi o suficiente para a gente, no mínimo, fazer mais um gol e sair com algum resultado menos bom, que seria o empate. Hoje foi a segunda partida do Atlético, diante de um adversário que a gente conhece, sabe que o Fluminense vive um bom momento. E acho que o grande questionamento do torcedor foi justamente, né, quando sai a escalação, você já até tinha adiantado que seria um Atlético, né, com alterações de rodagem de elenco. E às vezes o torcedor questiona, é a hora de rodar o elenco diante do adversário que você tinha? Se você pudesse explicar tecnicamente até isso, o porquê a rodagem de elenco, o porquê de um time diferente hoje, diante de um que jogou na terça contra um Galo, vai jogar terça na Copa do Brasil? É, é aquilo que, se eu tenho no plantel, e aquilo que eu venho falando desde o dia 16 de dezembro, se eu tenho no plantel 32 jogadores de linha e com qualidade, como eu venho fazendo desde o início do ano, eu só não fiz isso durante os três primeiros jogos do estadual, não há porquê, principalmente depois de um jogo que foi muito intenso, contra o Atlético Mineiro, um jogador intenso de desgaste físico e principalmente mental. Não tinha porquê, eu agora, num jogo contra uma equipe forte, né, um embate de grandes, eu não continuar, não ter o mesmo critério. Coloquei outros jogadores, e por eu colocar esses outros jogadores, eu acredito que não foi a responsabilidade de nós, de nós não termos, principalmente no primeiro tempo, termos feito um bom jogo e automaticamente não termos conquistado uma vitória. A questão é que, já na terça-feira que vem, nós temos uma decisão, uma decisão da Copa do Brasil, e nós temos amanhã, que é domingo, vamos chegar de noite lá, e segunda-feira. Então, dentro do equilíbrio, eu não mudo minha posição, lógico, eu vou mudar 11 de uma vez por todas, mas eu tenho que ter esse rodízio, porque a gente tem, a nossa equipe, os nossos jogadores, tem essa qualidade. Com uma característica ou outra, mas em outros momentos, ou outros momentos, esse rodízio já deu certo. Então, eu como treinador, eu tenho que ter o equilíbrio de saber que a gente não somos super-homem, não somos perfeitos, vai ter momentos que a gente vai ter um momento menos bom. Mas essa ideia continua, e eu tenho confiança plenamente. Boa noite, Turra. Boa noite, Robson. Boa noite. Você até falou, já ali, da questão do primeiro tempo, eu queria ampliar contigo, porque foi um momento muito ruim, no sentido que o Atlético saiu muito pouco de trás, e atacava também muito pouco a saída de bola do Flunês, que é uma característica do adversário. Eu queria saber por que essa postura tão retraída no primeiro tempo, e como foi a conversa entre os jogadores, e tua também com os jogadores, para tentar mudar a postura que foi diferente do segundo tempo. Sim, a questão do primeiro tempo é uma série de coisas. Nós havíamos planejado a estratégia de jogo, e aí entra a questão do adversário também. Eles impuseram um ritmo muito forte no jogo, principalmente no início. E nós, quando nós tentávamos sair jogando, a gente tinha bloqueio do adversário. Muitas vezes, algumas vezes, a gente até tentava fazer essa bola longa, porque a gente sabia que o Fluminense ia marcar pressão, não ia deixar ele respirar. Até, propriamente, nesse momento de fazer essa bola longa, nós tínhamos dificuldade, porque eles estavam muito próximos. Muito próximos. Foi acontecer, o primeiro lance que a gente teve, um pouco de poder respirar, foi no final do primeiro tempo, que o Thiago Duarte chutou uma bola de perna caiota, lá do contrário do goleiro. Então, assim, nós tivemos dificuldade, sim, de mobilidade, mobilidade, quando nós estávamos com a bola, porém, temos que reconhecer que também o adversário esteve muito forte, esteve muito intenso nessa questão. E aí a gente ficou um pouco amarrado, amarrado nessa, porque nós usamos a estratégia que nós havíamos pré-determinado de ter dois extremos rápidos, com o Pablo, nessa nossa saída de jogo, com o Pablo fazendo um quarto homem por dentro, para atrair a atenção, e automaticamente a gente fazer essa bola longa, porque a gente sabia, como o Thiago, a gente sabia, que eles iam pressionar, fazer essa bola longa dos nossos extremos. Nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Ou por um pouco de... do start nosso um pouco mais lento, ou também por o adversário estar no bom momento e ter aproveitado. Então, foi essa a questão da nossa estratégia. No segundo tempo, com as modificações que eu fiz, que nós fizemos, e também com o adversário tendo uma postura um pouco mais baixa, a gente conseguiu pegar no jogo, a gente conseguiu, em alguns momentos, inclusive, comandar o jogo, porém, não foi o suficiente para a gente conseguir um resultado melhor. Terça-feira é um jogo, com certeza, de características totalmente diferentes, né? O Fluminense joga com um futebol muito particular, até dentro das equipes do Brasil hoje. O que você imagina de ser feito diferente, até em questão de iniciativa, de postura, de formação, para um jogo onde o Atlético precisa fazer dois gols de diferença para não sair da Copa do Brasil. E diga-se, Robson, se me permite, diga-se que o Fluminense hoje, esse futebol que ele está apresentando aí, é único, né? Não tem nenhuma equipe, eu acredito, inclusive, posso até ser exagerado aí, se no mundo tem uma equipe que tenha esse trabalho. É o trabalho do treinador que está aí há quase dois anos já, trabalhando, com muito potencial, etc. Ponto. A questão de terça-feira, essa organização que, em termos de plantel, de jogadores que foram escolhidos para jogar hoje, e não entrar, inclusive, já é pensando também na terça-feira, porque nós só temos, nós só temos amanhã, segunda, de treinos, porque na terça-feira a gente já joga. Então, eu como treinador, juntamente com a minha condição técnica, nós temos que pensar nisso aí. E eu continuo com essa ideia, eu reforço aí o que a Monique falou. Nós temos plantel sim, infelizmente hoje a gente não conseguiu ter o retorno que a gente desejaria, mas nós temos plantel sim, para fazer frente nessas situações, e na terça-feira, com certeza, com o apoio do nosso torcedor, a gente vai forte e vamos conquistar a clássica Asamuá, com certeza disso. Professor, para a frente, sua derecha. Primeiro que tudo, buenas tardes. Disculpe, quero sacar um pouquinho do partido, mas é talvez a única oportunidade que vou poder perguntar-lhe. Isto, eu queria consultar por Luciano Regal, futbolista que chegou este ano, Atlético-Paranáense, que o último partido que jugou foi o 12 de março, e a última convocatória foi o 26 de março. Há 11 partidos que não é relacionado. Queria consultar-lhe com ele, como está? Falta algo, o técnico, o físico? Conta um pouco da situação do delantero chileno. Boa tarde. A questão do Luciano, inclusive, essa semana, eu conversei bastante com ele. O Luciano é um jovem muito bom, dentro e fora de campo. É um jovem que veio de um país, de uma cultura diferente, ele tem 20 anos. É um jogador que está, treino após treino, ele está evoluindo bastante. E é um jogador onde, na posição dele, nós temos dois jogadores espetaculares, que é o Pablo e que é o Vitor Roque. Então, assim, nessa conversa que eu tive, eu ressaltei o que eu já havia conversado com ele. Quando ele chegou aqui, continua treinando, não baixa a guarda, a gente está te olhando, tu vai evoluir na tua maneira de jogar, dentro dos princípios que o Atlético, hoje, exige. Mas é um miúdo, um jogador jovem, com um potencial enorme. Tenho certeza que, no futuro, pode ser próximo, ele vai ajudar bastante, como já ajudou, inclusive no Campeonato Paranense, nos jogos que ele entrou. Até, portanto, o técnico Paulo Turra. Obrigado a todos, boa noite, ensaiada entrevista para o time. Boa noite, gente. Paulo, obrigado. Ô, Zé, não vai vir. Transcrição e Legendas Pedro Negri